Yeah, sacerdote man, XSH, super homens, vem pra mostrar a maturidade niggas, haha, um rala pra todos niggas de espanca na balsa Los putos, os da Shakur e Crazy, yeah, como eu produzo o Senna, Piraco, yeah, a maturidade niggas, yeah Acordei de manhã no meu raço, preocupado em fazer o meu taco, não ligo no que eles dizem, eles querem me tirar do espaço, eles falam o que deixa fraco, é por isso não ligo no reira Faço o que posso, tipo um monstro, men, te mostro a maturidade, a minha verdade tá sempre on, e por cima queres competir, acredito que tá se iludir, e mesmo com ciclone não tô a parar Agradeço a Deus por me dar a vida, muitos já se foram, niggas, não compita, faça lá tua vida, a maturidade está na minha mente, men, isso é dom, isto não te dou, se assunto é rap, men, eu sou bom É melhor parar de me fofocar, não estás a ver, estás a incomodar, não estás a ver, estás a chatear, não estás a ver, estás a abusar, não estás a ver, estás a enganar, não estás a ver, estás a maltratar, olha só pra ele, estás a envergonhar Estou em firme, men, eu tô em firme, pra mostrar a maturidade A maturidade, men, men, estou em firme Estou em firme, men, eu tô em firme Pra mostrar a maturidade A maturidade, men, men, eu tô em firme Men, eu tô em firme, pra mostrar a maturidade A maturidade, men, men, eu tô em firme Estou em firme, pra mostrar a maturidade Pra mostrar a maturidade, esses nigga não sabem o que diz Tua pita comigo está busy, ela não vê que estamos em crise Agradeço todos que me dão a força, que me ajudam quando caio numa cova Ramadão com essa nini do kubonga, budai mambed no kutaka no muponda Evite lá, não me aponta, estou sempre em frente O grande rap, essas tuas barras, não me convence E tu fica atrás tipo um rabo, menino no palco, eu faço estrago Tipo o Suárez, fingando no campo Tô na via nigga, quem diria nigga, que um dia menino eu estaria A cuspiri paz, tipo padaria, em vez de sacerdote, menino e zeia Estou em cima, mano, da escadaria, tipo monarquia Covardia, menino que eu seria, o grande rap, tipo monarquia A nascer Jesus, tipo sua Maria, mano, quem diria Menino, menino, estou em firme, menino, estou em firme Pra mostrar a maturidade, a maturidade Menino, menino, estou em firme, menino, estou em firme Pra mostrar a maturidade, a maturidade Menino, menino, estou em firme, menino, estou em firme Pra mostrar a maturidade, a maturidade Menino, menino, estou em firme, menino, estou em firme Pra mostrar a maturidade, a maturidade Sei que niggas querem competir, não estás a ver que estás a cair É melhor fugir e deixar de vez disso exibir Estás parado porque é melhor fugir Aqui no comando, menino, eu comando Com as minhas barras, menino, eu te mato Se o assunto é rap, menino, estou na NASA É na minha praça, eu e o rap temos a confiança Microfone, tenho aliança Era como tu, toda a cabeçada Sossega, brada, aqui na estrada Estou no rap, a long time Pra matar, já não vejo o time No rap, game, mano, bombo, água Tuas barras são que nem fipaque Enchendo o tanque, tanque de vinagre Estou a gravar, menino, coi nada Eu e o Nap, estamos a dar viagem No microfone, estamos a matar Fake niggas, estão a fofocar Like nojo, nojo, não há muito rap Meni, eu pergunto Isso é gospel? Isso é rap? Não somos fake? Meni, meni, estou em firme Meni, estou em firme Pra mostrar a maturidade Meni, meni, estou em firme Meni, estou em firme Pra mostrar a maturidade Meni, meni, estou em firme Meni, estou em firme Pra mostrar a maturidade Meni, meni, estou em firme Tô firme pra mostrar a maturidade